A informação é o principal material de trabalho da atividade jornalística. Narrar e interpretar acontecimentos são parte do cotidiano da profissão. Informações bem apuradas são importantes em qualquer momento, mas, diante de crises, parece que a função social do jornalismo fica mais evidente. Para conversar sobre o papel do jornalismo diante da crise causada pelo novo coronavírus, a gente convida a jornalista e pesquisadora do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp, Sabine Righetti. Sabine, obrigada pela entrevista. Obrigada, é um prazer. Eu gostaria de começar perguntando qual a sua avaliação sobre o papel do jornalismo diante dessa pandemia. Bom, o jornalismo tem um papel central porque é por meio do jornalismo que a gente se informa prioritariamente e, num contexto de pandemia, num contexto como esse não visto na história recente do jornalismo, uma situação em que o mundo inteiro está afetado por uma condição de saúde pública, e estamos todos falando disso, o jornalismo ganha um papel central. Então, a gente, o tempo inteiro, acompanha as informações pela rádio, pela TV, pelos sites, a gente fica entrando nos noticiários para ver o que está acontecendo, e são os jornalistas que vão nas fontes, que falam com as pessoas, veem os estudos e passam as informações para a sociedade. Então, o jornalismo tem um papel central para informar a sociedade e também para informar governantes, para informar decisão de política pública. Informações bastante delicadas entram em jogo na cobertura de fatos relacionados à pandemia. A gente vê, por exemplo, a questão da testagem de fármacos, e aí eu te pergunto, porque existe essa questão da pressa por divulgar novidades e informações, mas também existe algo bastante perigoso, que é divulgar pesquisas em andamento, que ainda não tem uma conclusão fechada, ou não tem o real efeito daquele fármaco, por exemplo, no organismo das pessoas. Então, eu gostaria de saber qual a sua avaliação sobre a questão da pressa pela divulgação de novidades, da ética jornalística e a importância da correta apuração dos fatos, que é um diferencial do jornalismo. No caso da Covid-19, da doença causada pelo novo coronavírus, hoje existem em andamento mais de 150 testes de fármacos já disponíveis no mercado, que estão sendo testados para Covid. Ou seja, os cientistas pegam drogas que já existem e começam a testar essas drogas, no lugar de desenvolver uma nova, a primeira coisa é testar drogas que já existem para uma nova doença. Hoje tem mais de 150. Só que ninguém está falando das 150, estamos falando essencialmente de uma, que é a cloroquina. E a cloroquina, na verdade, ela não foi amplamente divulgada pela imprensa, ela foi divulgada pelo Trump, inicialmente. Então, eu não acho que o erro, vamos dizer assim, não é nenhuma palavra correta, mas eu não acho que a imprensa errou em divulgar ou em falar que drogas estão sendo testadas. Eu acho que quem errou foram os políticos, ao falar de drogas que de fato estão experimentais, porque no caso da cloroquina, eu acho que quando o Trump falou dela pela primeira vez, ainda estava sendo testada em célula, agora está em teste humano, mas os resultados não estão se mostrando positivos. Então, houve uma divulgação por parte do poder público, isso também respingou no Brasil, também houve essa divulgação por parte do poder público no Brasil, e as pessoas saíram comprando cloroquina. Mas a cloroquina é uma das drogas, então a imprensa tem falado de testes, de vários testes. E quando a gente trabalha especificamente com jornalismo de ciência, eu fui jornalista de ciência há muito tempo na Folha de São Paulo, a gente tinha uma máxima, a gente dificilmente fazia reportagens sobre droga testada em célula, porque, em geral, os resultados são bons, só que só 7% delas funcionam em humanos. Então, os jornalistas, os bons jornalistas, eles não fazem um alarde sobre drogas testadas em célula, ou seja, o que eu quero dizer é que os jornalistas estão errando menos do que os governos, os jornalistas estão acertando mais. E pensando também na questão desse movimento anti-ciência, que existe no Brasil, mas também em outros países, como o jornalismo pode ajudar, nesse momento, ou talvez que fique uma lição para frente também, na valorização das instituições que produzem ciência e pesquisa no país, e também na valorização do conhecimento científico em geral. Esse movimento anti-ciência, ele é anterior à pandemia, ele vinha crescendo, e é um movimento muito ligado à desinformação. Então, não é a informação que está no jornalismo, mas é a informação falsa, a informação que a gente recebe no WhatsApp, de que vacina é uma grande teoria da conspiração, da indústria farmacêutica, de que a terra é plana. Então, existe, sem falar em muitas outras coisas, existe uma desinformação e existe a informação, o jornalismo com apuração, falando com pessoas sérias, a informação é feita com cuidado. A pandemia encontra esse cenário, um cenário em que havia um crescente de desinformação e de movimento anti-ciência, e aí o jornalismo, o que eu penso, é que ele serve, ele se fortalece, porque hoje, pessoas que estavam recebendo lá informação pelo WhatsApp, estavam tomando decisões não baseadas em fontes com credibilidade, hoje estão indo para o jornalismo. Hoje eu recebo mensagens, eu, Sabine, pessoa física, eu recebo mensagens que eu nunca imaginei, de familiares distantes que me mandam falar, Ah, você viu essa reportagem? A universidade tal está testando tal coisa. Então, o que eu tenho a percepção é que o jornalismo se fortalece e a ciência se fortalece, porque estamos todos numa situação de risco de vida. Então, as pessoas estão começando a entender que quem vai achar a solução é a ciência, e só. E a informação vem pelo jornalismo. Então, eu acho que a gente está num momento de fortalecimento e espero que, ao passar essa pandemia, esse movimento anti-ciência se reduza. Sobre a... Pensando nessa questão do fortalecimento do jornalismo, ao mesmo tempo, há também diversos ataques, né? À imprensa, aos jornalistas. Então, qual a tua avaliação, né? Por que que isso ocorre, ao mesmo tempo, esse fortalecimento e talvez uma valorização do papel do jornalismo, mas também essa onda de ataques, né? Que bastante sistematizados pela FENAD, pela Federação de Jornalistas. Do ano passado para cá, houve diversos ataques, principalmente por parte do governo, né? Então, se quiser contar um pouco da tua experiência também, em relação a isso... Sim, eu também tenho sofrido ataques, infelizmente. Na verdade, esse movimento, eu vejo como uma coisa só, assim. Existe um movimento anti-ciência, existe um movimento anti-instituições pensantes, eu diria, né? Anti-universidade, universidade pública, aqui no Brasil, conduz 90% da ciência nacional, anti-estudante de pós-graduação, anti-jornalistas, anti-artistas. Então, é um movimento contra instituições e contra pessoas, né? Atores na sociedade que são pensantes. Isso é muito crescente, no Brasil é muito forte, em outros países também. Então, isso vem junto com o movimento anti-ciência, movimento de descredibilizar instituições como a imprensa, essa universidade. O que acontece no Brasil, que é muito grave, é que esse movimento, ele vem, ele parte também do governo. Então, mais ou menos de um ano e meio para cá, os ataques à imprensa, os ataques às universidades públicas, eles partem do governo muitas vezes, e aí eles se repercutem nos seus apoiadores. Então, isso fica muito claro, por exemplo, quando o atual ministro de Educação Weintraub assume e diz que as universidades públicas fazem balbúrdia no lugar de desempenhar academicamente, que existem, nas universidades públicas, tem festas com pessoas peladas, e aí ele mostra uma foto que nem sequer é do Brasil, os ataques à imprensa, né? O próprio presidente Jair Bolsonaro ataca diretamente, nominalmente, alguns jornalistas. Então, isso repercute, é como se fosse uma validação, né? Se o governo ataca, os apoiadores estão com a carta branca para atacar também. Então, o que nós, jornalistas, observamos, e eu me coloco no papel de jornalista, porque eu ainda escrevo bastante, né? Na revista Consciência, que é do Lobjor, na Folha de São Paulo, eu escrevo mais ou menos um artigo a cada 15 dias sobre ciência e política de ciência. Então, na agência BORI, que é um projeto que eu coordeno com apoio da FAPESP e do Instituto Serra Guilheira. Então, o que acontece é que o governo valida, e aí os apoiadores se sentem fortalecidos para fazer essa agressão. Eu, assim como muitos jornalistas, a gente tem sido alvo, e esses ataques, eles são mais recorrentes e mais intensos. A gente tem identificado alguns movimentos, ataque hacker, tentativa de entrar em redes sociais, de quebrar a senha. Eu sofri um ataque desse no dia 15 de março, que foi o dia que o presidente convocou as manifestações no meio da pandemia, né? Já estávamos numa pandemia, no dia 10, a OMS decretou a pandemia, no dia 15 de março, o presidente convocou uma manifestação, foi às ruas, pegou na mão de pessoas, tal. E aí eu me posicionei contra isso, com base em evidência científica, não era com base que a Sabine acha, né? Com base em estudos que mostravam que era preciso ficar em casa. E aí eu sofri um ataque bastante grande nas minhas redes sociais, e outros cientistas, divulgadores de ciências e jornalistas também sofreram. Então, a gente tem, isso tem acontecido com frequência, e eu digo, né, que é uma coisa do governo e dos apoiadores que representam esse movimento anti-universidade, anti-ciência de maneira geral, e anti-jornalistas que validam, né? Porque os jornalistas validam, os jornalistas falam sobre a ciência, sobre as universidades, então eles também são atacados. Teve uma reportagem publicada no portal da Unicamp, aí tem sobre esses ataques, aí tem o relato seu, se não me engano, foi falado sobre a questão de gênero, né, no teu relato. Você observa que é mais frequente, que esses ataques são mais frequentes às mulheres jornalistas? Sim, isso é uma coisa que até eu comentei nessa reportagem, que foi feita por alunos do Lobby Jornal, inclusive um texto muito bacana, se alguém estiver assistindo, eu recomendo acompanhar, ler esse texto, esses ataques à imprensa, aos jornalistas, eles meio que sempre aconteceram, né? Sempre tem alguém que você escreve um texto, vai lá, te xinga, faz um comentário grosseiro, então isso não é novidade. O que é novidade? Recente, né? Mais ou menos um ano e meio para cá. O que é novidade? É que os ataques estão mais intensos, mais recorrentes, em maior quantidade, né? E existe um componente de gênero, esse componente não existia. Então, o que acontece é que, por exemplo, nesse ataque que eu sofri no dia 15, eu fui o tempo inteiro lembrada de que eu era uma mulher falando. Então, quem estava lá me xingando, me xingava porque eu sou mulher, me xingava com palavras misóginas, me mandaram foto pornô. Então, é uma coisa que não acontecia. Então, agora acontece, né? Quando você é uma mulher, você é mais alvo e você é lembrada do fato de que você é uma mulher. Isso não sou só eu que estou falando, né? Outros jornalistas falam, até a Patrícia de Campos Melo, que é uma jornalista da Folha, que é recorrentemente atacada, ela sempre menciona que ela escreve, em geral, textos, ela e, por exemplo, mais um colega, por exemplo, Rubens Valente, mas só ela sofre o ataque. Quando ela assina um texto com o Rubens Valente, só ela sofre o ataque. Então, isso as jornalistas mulheres identificam, né? Que quando tem um texto com autoria só, a mulher é atacada. E a mulher é muito mais atacada e atacada com palavras misóginas, né? Isso não acontecia. E eu tenho 20 anos de jornalismo. Isso é de um ano e meio para cá. E por que o jornalismo é alvo de tanto ataque? Porque o jornalismo é... É por meio do jornalismo que as pessoas se informam. Então, se as pessoas sabem que hoje tem uma pandemia, que tem estudos em andamento, que tal estudo chegou um resultado e outro estudo não era tão bom, o que o governo está fazendo. Isso é pelo jornalismo. É pelo jornalismo que a gente fica sabendo do que está acontecendo, das decisões sendo tomadas, né? E muitas vezes a gente informa coisas que o governo não queria que a gente estivesse informando. Isso sempre foi assim, né? O jornalismo, ele é crítico. Então, eu, na minha vida inteira de jornalista, eu fiz matérias críticas a decisões do governo, houve especialistas e muitas vezes criticava. Enfim, se fosse para criticar, criticava. Então, isso incomoda. Então, acaba sendo alvo. E, nesse contexto de desinformação e de desinformação também promovida pelo governo, muitas vezes o governo gostaria que a população seguisse uma informação que não é a verdadeira. Então, o governo solta uma informação por meio de redes sociais de políticos, por exemplo, e o jornalismo está falando outra coisa. Aí, o que o governo fala? Ah, esses jornalistas aí estão mentindo. A minha informação que é a verdadeira. Então, acaba sendo um alvo, né? O que é muito ruim, porque as pessoas ficam muito confusas. Eu recebo direto mensagem de familiares, pessoas mais velhas que estão confusas. Acabou de chegar a internet. Antes, você recebeu o jornal em casa, via TV e tal. Agora, você recebe as coisas pela internet. Aí, vira e mexe, por exemplo, meu pai de 80 anos me manda uma mensagem. Isso aqui é real? Aí, eu falo, não, isso aqui não é uma notícia. Isso aqui é uma coisa que imita uma notícia. Daí, eu explico para ele e tal. Então, isso é muito ruim pensando que a gente está numa pandemia, que se as pessoas se informarem erradamente, elas correm risco de vida, elas podem morrer. Então, é muito ruim. A gente tem que fortalecer o jornalismo, facilitar, que é a minha questão acadêmica e minha questão de vida, meus projetos todos fazem isso, facilitar o contato dos cientistas com os jornalistas para a gente ter mais informação científica de credibilidade no jornalismo e para as pessoas acessarem mais o jornalismo, que é a fonte de informação confiável. Por fim, então, pegando essa questão dessa grande profusão de informações e desinformações, acho que seria legal deixar uma orientação para quem assiste sobre como perceber que aquela notícia ou aquele conteúdo foi bem trabalhado, foi bem apurado, como diferenciar uma informação jornalística trabalhada de uma desinformação. A primeira coisa que eu falo é se você receber pelo WhatsApp um texto que começa com uma frase bombástica ou com um xingamento, tipo, agora a cobra vai fumar, agora eu quero ver, tal, se começar assim, não é jornalismo, jornalismo começa com o que a gente chama de lead, é um texto explicando, é um parágrafo explicando, oh, os cientistas tal, da universidade tal, chegaram na conclusão tal, a informação é, então se começou com uma frase de impacto, com um xingamento, não é jornalismo, é informação falsa que alguém, por um motivo obscuro, criou aquela informação para confundir as pessoas. Então, começou com frase de impacto e xingamento, já desconsidere. Tem um vídeo de uma pessoa aleatória que nem fala o nome dela direito, fazendo afirmações bombásticas, desconsidere. Eu sempre digo também, para receber uma informação no WhatsApp, pega aquilo e cola no Google, porque muitas vezes são informações até que já foram feitas há bastante tempo e que já tem um monte de sites que mostram que aquilo é mentira. Então, coloca no Google, provavelmente você vai achar no boatos.org, aos fatos, você vai ver que aquela informação é falsa. Então, veja se é bombástico, se tem uma pessoa aleatória e depois coloca no Google. e dá uma olhada na URL, que é aquele endereço do link. É um jornal? É um veículo de informação? Clica. Muitas vezes essas informações estão em imitações de veículo. Então, está escrito assim, diário, sei lá o quê. Então, clica, vê, vê o sobre. O que é aquilo? É um veículo? Tem equipe? Alguém assinou, se for um texto, alguém assinou aquele texto? Tem um jornalista que assinou o texto? Existem, isso assim, tudo isso que eu estou falando, você gastaria, sei lá, dois minutos fazendo. E antes de ler, eu não estou nem falando de compartilhar, eu estou falando antes de ler, confere tudo isso. Viu que a informação falsa já lima? Porque se a informação falsa circula, novamente, a gente pode fazer com que pessoas no contexto de pandemia tomem decisões equivocadas. E isso é um risco de vida para todo mundo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, mais ainda, nesse momento. Sabine, muito obrigada pela entrevista e pelas orientações, que são bastante importantes. Obrigada. Obrigada. A gente segue publicando várias reportagens, informações, vídeos, por todos os canais de comunicação da Unicamp. Quem tiver alguma sugestão de pauta, de tema, de assunto que gostaria de ver trabalhado, pode deixar nos comentários. Obrigada, até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti